Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo do nosso boletim informativo com as últimas informações do auxílio emergencial. No vídeo de hoje temos muitas notícias e informações novas dos bastidores dos deputados. A gente sabe que o auxílio emergencial foi aprovado no Senado e na próxima semana ele é a pauta principal da Câmara dos Deputados. E com isso, devido às últimas notícias dos valores que vão ser pagos do auxílio emergencial, os deputados já estão se mobilizando para aprovar e para alterar a proposta da PEC emergencial para que tenhamos um auxílio com um valor mais digno à população. Eles tentam aumentar aí e a principal mudança será votar o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Eu já peço a todos vocês então que cliquem no gostei, já deixem o seu joinha que é muito importante, assistam o vídeo até o final porque temos muitas informações importantes, compartilhem com o seu amigo, com a sua amiga, com os seus familiares que recebem e recebem o auxílio emergencial, todos que você conhece que estão à espera de resposta dessa prorrogação. Além disso, siga no Instagram que vai estar aqui na tela para vocês, porque nesse Instagram teremos aí notícias e informações também por lá. Eu vou passar tudo primeiramente por lá em breve para vocês, então já siga aqui para você não perder nada e também teremos sorteios exclusivos lá, certo? Sem mais enrolação então, já deixa o seu like e vamos então para as notícias de hoje. Pessoal, votação em segundo turno da PEC que vai permitir a volta do auxílio emergencial para os brasileiros, concluída aqui no Senado Federal e agora a briga é comigo, agora a matéria vem para a Câmara na semana que vem e olha, eu vou dizer para vocês com toda tranquilidade, nós vamos quebrar o pau, nós vamos quebrar o pau, claro que eu estou falando em sentido figurado, dentro dessa Câmara dos Deputados, vamos fazer o que for preciso, nós vamos apresentar requerimento, nós vamos apresentar projeto, nós vamos usar da tribuna, nós vamos apresentar emenda, nós vamos apresentar destaque, nós vamos fazer movimento nas redes sociais, nós vamos conclamar um país inteiro, mas nós vamos conseguir garantir aqui dentro da Câmara dos Deputados que esse auxílio emergencial venha em um valor digno para o povo brasileiro. Agora eu estou assumindo a responsabilidade, falei hoje pela manhã, vou repetir, eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder quando o meu povo e o meu país mais precisa de mim, e sim, agora eu estou assumindo a responsabilidade com todos os brasileiros, eu estou chamando a responsabilidade para mim, eu estou me colocando à disposição, agora sim, puxando toda essa responsabilidade. O Senado Federal fez a parte dele, agora o projeto vem para a Câmara dos Deputados, e aqui dentro da Câmara dos Deputados nós vamos fazer valer a voz do povo brasileiro. Aqui dentro quem manda é o povo, e o auxílio emergencial com a força de Deus e de todos vocês vai ser em um valor digno, sim, o povo está impedido de trabalhar, e se o povo não pode trabalhar, nós temos que dar a eles dignidade para sobreviver a essa crise, a essa pandemia com dignidade. Não acreditem que já há valor definido, não acreditem no que a imprensa está tentando convencer vocês de que o auxílio vai ser de 100, de 150, de 200 reais, enfim, nós aqui dentro da Câmara dos Deputados, que representamos o povo brasileiro em quase sua totalidade, somos nós que vamos dar a palavra final. Disse, repita, a briga agora é conosco, Vou passar esse restante de semana trabalhando em Brasília, junto com a minha equipe, elaborando propostas, ideias, projetos, vou usar da tribuna quantas vezes preciso for, vou fazer valer a voz do povo brasileiro, e eu tenho fé que nós vamos conseguir mudar o destino dessa história aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Vou medir e bruçar na matéria nesse final de semana para na segunda-feira, aí sim, entrar em campo e a guerra, a luta em nome de todos vocês. Estamos juntos até o final, que Deus nos abençoe. Batalha encerrada no Senado Federal, agora inicia-se a grande e derradeira batalha no plenário da Câmara dos Deputados e eu estou pronto para a guerra. Estamos juntos. Bom, visto aí, essa live do deputado André Janones, ele diz que a luta agora é com eles, a luta agora é na Câmara dos Deputados e eles vão lutar para ampliar esse valor tão medíocre que o governo quer pagar para as famílias. A gente sabe que esse valor é muito baixo, principalmente para quem mora sozinho, que vai receber R$ 150,00 e tem mais, não é só ele, hein? Vamos ver agora então aqui, acompanha comigo na tela, o tanto de deputados que já estão se mobilizando para tentar aprovação em R$ 600,00. A oposição na Câmara se mobiliza para mudar a nova PEC do auxílio emergencial. Após o Senado aprovar em segundo turno, ontem na quinta-feira, a PEC emergencial, que vai permitir uma nova rodada do auxílio emergencial, o bloco de oposição na Câmara dos Deputados se prepara para mudar o projeto. Com 62 votos favoráveis e 14 contrários, os senadores estipularam em R$ 44 bilhões o limite para o custo total da retomada do benefício. Agora o projeto será votado em dois turnos na Câmara, onde deputados tentam desvincular as contrapartidas fiscais da PEC emergencial e aumentar o recurso a ser destinado e o valor a ser pago no auxílio emergencial com um valor de R$ 600,00. Então essa será a principal pauta, além da votação da PEC na Câmara, que vai acontecer também em dois turnos, eles tentarão aumentar, porque nenhum deles quer esse valor de R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 375,00. Quais são então as principais reivindicações desses deputados e o que eles querem de fato? O vice-líder do PCdoB na Câmara, o deputado federal Daniel Almeida, disse o seguinte, abre aspas, E mesmo que seja no valor de R$ 250,00, que Bolsonaro anda falando, foram reservados R$ 44,00 bilhões, o que não atende a necessidade do povo brasileiro. Tentaremos fazer com que se vote apenas o auxílio, separando as restrições fiscais para outro momento. Ele ressalta que o benefício é recuperar o mesmo valor e o mesmo critério do auxílio anterior, tendo como base R$ 600,00 e podendo chegar a R$ 1.200,00 para mulher chefe de família. A deputada Lice da Mata classificou como inaceitável a proposta apresentada pelo governo federal para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial com valores entre R$ 150,00 e R$ 3,75,00, sendo o mais alto para os casos da mulher com filhos nos moldes que ocorreu em 2020. Ela defendeu os R$ 600,00 e lembra que esse número é baseado no valor médio das cestas básicas. Então, como a gente viu aí, R$ 150,00, dependendo do estado, você malemar vai comprar um botijão de gás e não vai sobrar mais nada. Dito isso também que ela quer e ela defende R$ 600,00 porque é baseado no valor da cesta básica, temos aqui a tabela nacional com a média da cesta básica em todos os estados do país. Então, se você fazer aqui a consideração e fazer uma média, você vai ver aqui que a média vai ficar em torno de R$ 600,00 o valor de uma cesta básica no país. Porque a gente vê aqui que o mais baixo em Aracaju, a média é R$ 453,00 em uma cesta básica e o mais alto é em São Paulo com R$ 630,00. Então, se você fazer uma média aí, é muito maior, essa cesta básica em qualquer estado é muito maior do que o valor máximo que eles querem pagar, que é R$ 375,00. E ela diz o seguinte com suas palavras, nós queremos e estamos convencidos de que o auxílio emergencial ajudou a salvar a vida das pessoas e a economia do Brasil com R$ 600,00. A proposta do governo de variar entre um pouco mais de R$ 300,00 até R$ 150,00 é inaceitável. Isso significa que as pessoas vão ter que optar entre comprar gás ou comprar comida. O gás na Bahia, por exemplo, está custando entre R$ 85,00 e R$ 110,00. Em algumas regiões do país, bate R$ 110,00. Como é que pode ter auxílio emergencial neste valor? Então, não será um auxílio emergencial, vai ser o Bolsa Gás. Foi o que ela criticou aí, a deputada Lissi da Mata. E não para por aí, como eu disse para vocês, é uma mobilização de diversos deputados. O deputado Bacilar do Podemos aponta a ampliação no processo de vacinação e o pagamento de uma nova rodada do auxílio como prioridades para o momento. Nós precisamos do auxílio, ele é fundamental para manter o tecido sem ruptura e economia de pé. E ele classifica o seguinte ainda. O político classifica o valor de R$ 300,00 como baixo e lembra que o Senado não fixou o valor para o benefício, mas apenas reservou o recurso. Ele afirma que caberá à Câmara decidir o valor da nova rodada e criticou a votação corrida das contras partidas ao auxílio emergencial que, segundo ele, foram aprovadas sem o devido debate pelo Senado. Outro crítico do valor estabelecido pelo governo federal é o deputado Félix Mendonça, que lamenta. Ele diz o seguinte com suas palavras. Não dá para nada. Ele avalia que o governo precisa fazer um esforço, seja autorizando um crédito extra, para pagar no mínimo R$ 500,00. Outra defensora do retorno do auxílio tendo como valor base R$ 600,00 é a deputada federal Alice Portugal. Ela ressalta que o momento é para o Estado brasileiro abrir os cofres para salvar vidas. A parlamentar critica o discurso mercadológico em relação ao gasto público e afirma que o bloco de oposição da Câmara atuará para desvincular o auxílio emergencial da PEC emergencial, não apreciando as contrapartidas estabelecidas como prerrogativas pelo Ministério da Economia para custear uma nova rodada do programa de transferência de renda. Então o que ela diz é que ela quer o auxílio emergencial de um lado, PEC emergencial de outro. Fazendo assim com que possa votar somente o auxílio emergencial e no valor de R$ 600,00, que é o que a maioria dos deputados deseja no momento. E ela critica dizendo o seguinte, eles querem com essas contrapartidas prejudicar os servidores públicos, acabar com o serviço público afirmando que o custeio é gasto e não investimento. Nós não aceitaremos e vamos lutar para que o auxílio emergencial seja votado em separado e que ele não seja de R$ 250,00, mas de R$ 600,00 e em valor dobrado para mulher chefe de família. Garantido assim o pão na mesa, a comida, porque a fome é a grande parceira da pandemia. E com esse número de desempregados desalentados, é necessário colocar dinheiro na mão do povo. Foi o que disse aí a deputada federal Alice Portugal. E com isso, é só alguns detalhes. Esse aqui é só alguns dos deputados. Eu mencionei alguns deles que foram mais incisivos aí no seu pedido, que vão aí se mobilizar, mas não é só eles. É toda a oposição da Câmara e são muitos. Além do deputado André Janones que a gente viu no início do vídeo, são muitos outros e vai ser decisivo essa votação. E essa votação será de fato decisiva na Câmara. Esperamos aí que tenhamos novidades ainda amanhã, nessa sexta-feira, alguns detalhes a mais. E essa votação na Câmara deve começar a se iniciar na terça-feira com discursos e possíveis alterações, propostas, para na quarta-feira de fato começar essa votação, que vai ter também dois turnos. E lá, os deputados já querem modificar essa PEC. Alguns querem separar a PEC do auxílio mancial, votarem separado, mas a grande maioria deles querem esses R$ 600. Essa é a nova luta da Câmara para modificar esses valores tão absurdos e medíocres que o governo quer pagar para toda a população no momento mais grave da pandemia no país, desde o início aí no ano passado. Então vamos aguardar mais notícias. Comente abaixo já o que você achou dessas informações e o que você espera que aconteça na próxima semana. O seu comentário é muito importante. Eu vou dar um like em todos os comentários e um coraçãozinho demonstrando que eu estou lendo todos os comentários, sem exceções. Já clica no gostei também para ajudar o YouTube a divulgar os vídeos e não se esqueça de compartilhar com seu amigo, com a sua amiga, aquele grupo de WhatsApp que você tem, dos seus amigos, familiares e afins. Continue acompanhando as notícias. Estamos vivendo agora os momentos finais, decisivos e nesse momento não é legal que você perca nenhuma informação. Então ative o sininho de notificações também, fique ligado no canal e nos vemos a qualquer momento com mais um vídeo. Um grande abraço a todos. Com muita fé e esperança eu me despeço de vocês. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!